Vida e Saúde já está de volta, você aprendeu bastante com a gente no primeiro bloco. Se está ligando a TV agora, não tem problema. Daqui a pouquinho você pode acessar novotempo.com.br Vida e Saúde e você confere na íntegra o programa que a gente já começou no primeiro bloco. Agora a gente vai continuar falando sobre a importância da mastigação. E para falar sobre esse assunto a gente vai conversar com o Dr. Charles dos Santos. Ele é fonoaudiólogo e vai nos ajudar a entender aqui por que é importante desenvolver uma boa mastigação. Desde quando a gente precisa desenvolver esse hábito, doutor? A mastigação, uma boa mastigação, ela é desenvolvida desde a época da sucção. Ou seja, após o primeiro dia de nascimento, o exercício reflexo de sucção, ele deve ser feito com a eficácia adequadamente. No caso, a sucção natural, né? A sucção vai ajudar então já no processo de mastigação posterior? Com certeza, porque é o seguinte, a criança nasce e a conformidade da boca dela é diferente depois da mastigação. Então, vai desenvolvendo ossos, desenvolvendo a questão muscular, tônus muscular. E isso tem que ser trabalhado com a sucção. Então, se a sucção é feita de forma adequada, que é no caso uma sucção natural, né? A amamentação natural. Isso desenvolve bem para poder depois a oclusão dos dentes, depois a oclusão dos dentes, a erupção dos dentes e a erupção dos dentes. Uma transição dessa parte de sucção, a questão de uma boa mastigação. Então, a musculatura e o osso, eles precisam estar adequadamente, bem formados, né? E bem trabalhados para poder começar... Bem fortalecidos. Para acontecer uma boa mastigação. Agora, uma boa mastigação, ela também beneficia o tônus muscular, da boca e da língua também. A saúde dos dentes, tudo isso está relacionado com a boa mastigação. O sistema digestivo também sofre influência de uma boa mastigação? Com certeza, porque a digestão em muitos, por exemplo, alimentos acontece na própria boca, né? Quando a gente, por exemplo, faz a transação do alimento, quando a gente faz a excursão do alimento, da boca, para a questão do estômago, ele tem que estar já triturado, né? Então, tem três fases na mastigação que é importante para isso acontecer. Que fases são essas, doutor? São a fase da incisão, onde você morde o alimento e depois de morder o alimento, você joga para os pré-molares, onde diminui o tamanho do alimento. E depois tem a fase de pulverização, que é onde passa para os molares, onde isso é esmiuçado de forma bem pequena realmente, para poder você ingerir. É dizer, se a mastigação não for boa, se a mastigação não for eficiente, o alimento não vai ser quebrado e fatalmente não vai ser bem aproveitado depois do sistema digestivo. É interessante até falar, viu, Teru, que é o seguinte, a sucção, a respiração e a deglutição são reflexos, mas a mastigação é um aprendizado adquirido, né? Que influencia muito com o tipo de alimentação que é dado para a criança. Certo. Eu estou vendo agora um exemplo caseiro, né? Sempre funciona muito bem. A Laura, que não tem dentes ainda, meu bebê, e ela, mesmo quando a gente coloca a papinha que está em forma pastosa ainda do alimento, ela faz um movimento muito parecido com a mastigação. Então, o bebê, ele já vai treinando, a gente já vai dando alimento e é orientado para que a comida não seja tão líquida nessa fase, porque justamente eu acho que o treinamento precisa ser desenvolvido aí nessa fase. Pois é, essa é uma fase de transição, mas a coordenação ainda não está adequada na mastigação, quando acontece a transição. Só depois que está completa os dentes, a arcada decídua, aí sim, aí acontece, por exemplo, uma maturidade, uma maturação com relação a essa mastigação. Isso com o tempo vai trabalhar, é como você falou, essa transição passa de pastoso até os mais solos alimentos. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o que pode estar atrapalhando a mastigação. A gente sabe que dentes íntegros são um bom começo, mas existem outros problemas que podem atrapalhar a mastigação, né, doutor? É a mal-oclusão, a questão de... A mal-oclusão seria a mordida errada. É a mordida errada, a mordida aberta, a mordida profunda, a mordida cruzada. Tudo isso pode atrapalhar a mastigação? Com certeza, porque não tem uma boa mastigação, não tem esse processo de incisão, não tem o processo de trituração e o de pulverização. Isso tudo, então, doutor, pode acabar compensando um lado e descompensando o outro, formando, então, essa deformação da face. Vamos falar um pouquinho, então, de como deve ser a mastigação correta. Então, a mastigação correta, primeiro que tudo, você deve introduzir oralmente pouca quantidade de alimento. A mastigação, como eu falei, das três fases, você corta o alimento e põe a língua, o movimento da língua, por isso, o tônus muscular da língua, ela tem que ser bem trabalhada para que ela possa colocar o alimento para o pré-molar. Onde é cortado em menores pedaços a questão da alimentação. E essa mastigação é uma mastigação vertical. Depois que a língua põe para... Depois que o pré-molar, ele tritura esse alimento, esse bolo alimentar, e é jogado para os molares, onde há pulverização, onde há uma diminuição, então, tem uma mastigação que ela deixa de ser vertical para ser rotatória, onde a mandíbula faz esses movimentos rotatórios. Onde ela vai realmente esmagar os alimentos. É, é isso aí. Então, a gente faz esse tipo de exercício, esse tipo de... Os três passos da mastigação, muitas vezes, inconscientemente. Mas quando a mastigação está errada, a gente precisa, então, de repente, parar para pensar, começar, de repente, fazer os três passos de maneira mais consciente, até que aquilo se torne natural. Com certeza. E, às vezes, você administra líquido, que é ruim. Que é na fase da pulverização, onde há a formação do bolo preparado já para deglutição. E é onde há a fabricação de saliva. E aí, a gente ingere água. Quando ingere água, significa um aviso para os pontos neurotransmissores dentro da boca, avisando que já está pronto o bolo, quando, na verdade, não está. Não está bem triturado, né? Então, vamos só repetir, doutor, para deixar bem claro para o nosso telespectador, quais são os três passos importantes no momento que o alimento entra na boca para ser uma mastigação correta. Então, você tem que dar uma olhada a isso. Às vezes, até uma recomendação, a dica é olhar um pouco no espelho como você faz a mastigação, né? Tá. Olhar se não tem a simetria da face, né? E aí, ó, a primeira fase é a fase de incisão, onde você corta o alimento. Mordeu o alimento, mordeu uma maçã, mordeu um pão, mordeu. Isso, em pequeno pedaço, né? A gente usa esses dentes da frente. Isso, os incisivos da frente aqui, centrais e laterais. Ok. Você morde e aí você começa a mastigar. Na hora que você morde e começa a mastigar, automaticamente já vai para os pré-molares, onde diminui. E isso, você vai equilibrando, porque tem que ser bilateral e tem que ser alternado. Bilateral, tem que ser dos dois lados, então. Então, mastiga um pouquinho desse lado, depois mastiga um pouquinho. A língua faz esse movimento. Faz esse movimento. De maneira muito inconsciente, muito natural, na verdade, muito automático. É. Então, tem que ser bilateral, porque a musculatura tem que desenvolver harmonicamente, funcionando ao mesmo tempo, de um lado e do outro, para poder ter esse desenvolvimento mastigatório para o resto da vida, né? Com eficiência. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor. Então, às vezes, alguns tipos de hábitos que a gente pode desenvolver também, podem atrapalhar a mastigação? Como, por exemplo, mascar chiclete ou balas ou esse tipo de coisa. Pode atrapalhar a mastigação? Com certeza. O trabalho que a gente tem que fazer muscular é um trabalho onde tenha uma média tensão. A gente não pode exagerar para não provocar uma hipertensão, que dá problema também de ATM, ou uma hipotensão. Então, se você, por exemplo, mastiga o chiclete o dia inteiro, né? E, geralmente, às vezes, mastiga mais de um lado, desenvolve a musculatura mais de um lado, né? E essa mastigação faz com que toda essa musculatura trabalhe muito tensa. E isso, às vezes, dá dor na bochecha, dor na ATM, né? E, às vezes, limita com isso, limita um pouco a abertura da boca da pessoa, né? É bom eliminar. Se você puder eliminar esse hábito, vai ser uma grande coisa, um benefício. E não é só isso, não. Tem o hábito, você falou de chiclete, mas tem pessoas que mordem lápis, né? Tem pessoas que mordem qualquer outro objeto, mordem língua, mordem a bochecha. Tudo isso faz um mal muito grande com relação ao equilíbrio, essa harmonia funcional que tem da musculatura oral na questão da mastigação. Tá certo. Muito esclarecedora a nossa conversa e acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto aqui. Obrigada, doutor Charles. Obrigado. Olha só, a gente aprendeu aqui muitas coisas no programa Vida e Saúde de hoje e você que, de repente, não assistiu o programa todo, que quer aprender um pouquinho mais, informação fonte segura, acessa lá novotempo.com.br Vida e Saúde. Tem também o portal exclusivo do Vida e Saúde, que é vidaysaúde.tv. Acessa lá e dá uma olhada, aprende junto com a gente como você pode ter mais qualidade de vida. Eu agradeço você pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente fica por aqui hoje, mas logo mais tem Vida e Saúde pra você novinho em folhas, cheio de conteúdo bom pra você. Até o próximo programa. Tchauzinho. 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 Legenda Adriana Zanotto